Este fim de semana tem o Ban de Comunidade na região metropolitana de Curitiba. No domingo vai ser na Vila Zumbi, em Colombo. E amanhã o Ban de Comunidade vai ser no São Marcos, em São José dos Pinhais. O repórter Bruno Henrique tem mais informações. Boa noite, Bruno. Oi, Vili. Boa noite. É isso mesmo. Chegamos com o Ban de Comunidade aqui na planta São Marcos, em São José dos Pinhais. Junto com o programa Municipal Rumo Certo nos bairros, que é promovido pela Prefeitura através de diversas secretarias. Todo gratuito. Qualquer um pode participar. Eu convido a todos que participem. Eu convido a população, a comunidade do São Marcos e região para que venha conosco, para que faça realmente um Prefeitura no Rumo Certo muito show. Aqui teremos o Cadastro Habitacional, o atendimento da Agência do Trabalhador com vagas de emprego e encaminhamentos, orientação sobre seguro desemprego, além da presença do PROCON. A população poderá conhecer e solicitar serviços das secretarias de obras e assistência social, além de participar de atividades da Sala do Empreendedor da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio, que irá oferecer a abertura do MEI. Haverá ainda corte de cabelo gratuito, serviços de beleza, massoterapia e muito mais. Pega as três e sete e meia, vem reto se você vem de fora, vem reto aqui, você já vê ali a empresa de frios ali, que você já entra ali, passa por baixo da trincheira e nós já estaremos aí prestigiando, você já estará prestigiando e nós te atendendo. Está feito o convite. O Ban de Comunidade vai acontecer das oito e meia da manhã às quatro da tarde aqui no Centro de Esportes Lazer, localizado na Rua Olívio Toso, na Plantação Marcos, número 84. Ville. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno.